Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 13 de junho, segunda-feira. O tema do programa é Agir Diferente. Qual dia hoje nós celebramos? Qual santo hoje nós celebramos? É um santo muito popular. Ele está na mente e no coração de muitas pessoas. É Santo Antônio de Pádua. Um santo que se tornou popular e é invocado para as pessoas pedirem casamento, encontrar as coisas perdidas. É o santo do pão dos pobres, para os pobres. Ele que distribuiu tanto também o pão da palavra. Antônio, Fernando de Bulhões e Taveira, é natural de Lisboa. Foi ordenado sacerdote junto aos cônicos regulares de Coimbra e depois transferiu-se para a ordem dos frades menores de São Francisco de Assis, desejando trabalhar na missão entre os muçulmanos na África do Norte. Uma doença trouxe Antônio de volta para a Europa. Encontrou-se com São Francisco na Porciúncula, em Assis, no ano de 1221. Percorreu a Itália como pregador do Evangelho entre o povo. O próprio Papa Gregório IX o chamou certa vez de Arca do Testamento por causa do seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele morreu bastante jovem, com 36 anos, em Pádua, na Itália, aos 13 de junho do ano de 1231. É conhecido como doutor evangélico. É universalmente venerado pelo povo cristão. Sua canonização ocorreu apenas um ano após a sua morte, em 1947. O Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja. A todos, muita paz e tudo bem. Com Francisco de Assis e Antônio de Pádua, pedimos que Deus nos conceda o Espírito Santo e seu santo modo de operar, que possamos dar um verdadeiro testemunho de amor misericordioso do Pai. O Evangelho do dia continua com as novidades de Jesus hoje, propondo justamente ao cristão outros métodos e atitudes para enfrentar as ofensas e agressões. Confira o texto em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. E vejamos um pouco o texto. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ora eu vos digo, não resistais ao malvado. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser te tomar a túnica, dá-lhe também o manto. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Olho por olho, dente por dente. Assim rezava a regra que ficou conhecida como Lei de Talião. Essa regra valeu também para a antiga lei judaica, num esforço que visava conter a vingança dos limites da paridade. Tarefa nada fácil, pois a vingança costuma desencadear uma espiral de violência. Então era assim, se alguém batesse numa pessoa, deveria revidar. Se alguém arrancasse uma orelha, deveria ir lá e arrancar a orelha daquela pessoa. E assim, era a violência em cima de violência. Jesus propõe que seus discípulos superem esta estreita justiça, abrindo mão até mesmo dos direitos pessoais, o imitar a paciência e o respeito a Deus para conosco, interrompendo assim a espiral de violência. Mais uma vez, Jesus faz prevalecer o preceito da fraternidade e de um amor incondicional. Oferecer a outra face, entregar também o manto, andar mais um quilômetro fazendo o diferente e o inesperado, é o método que Jesus nos ensina para frear a vingança, tirar as armas e desmontar gratuitamente a violência dos malvados. É vencer com amor, é vencer pelo amor. Não na medida do que recebe de maldade. Se alguém pede para andar um quilômetro, vá mais um, vá dois quilômetros com aquela pessoa. Somos chamados a ser misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Chegou o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem de olhar para o futuro com esperança. Em vez do dente por dente, olho por olho, Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Amado irmão, amado irmão, o programa vai chegando ao final. Eu espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Favorecei, ó Deus, o vosso povo para que livre de todo o mal, vos sirva de todo o coração e goze sempre do vosso amparo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.